Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje eu vou contar para vocês o caso de um paciente aqui sobre alergia da proteína do leite de vaca. Você sabia que existe muitas pessoas com alergia da proteína do leite de vaca? Esse caso é bem grave, né, de uma criancinha que teve duas paradas cardíacas na vida. E eu explico para vocês essa história. A primeira parada cardíaca dessa criança foi quando, com oito meses, a avó foi tentar dar um danoninho para ele. A criança ficou roxa, ela começou a ficar vermelha, ela empipocou o corpo todo, a família correu para o hospital, no caminho ela teve uma parada cardíaca, foi reanimada e salvou a vida. Um menino que hoje já tem oito anos. No segundo ano de vida dele, ele na fazenda, ele puxou uma toalha e o balde de leite caiu em cima dele e ele fechou a garganta de novo e teve a segunda parada cardíaca. A mãe, bem desesperada, quando me procurou, lá de Campo Grande, ela vem aqui na Viraí a cada seis meses e vem desesperada porque ela não deixava ninguém encostar nesse menino e com certeza, né, com razão. Porque se alguém comesse uma bolacha e encostasse nele, uma bolacha que vai leite já empipocava todo o braço dele. Alergias muito graves, assim, né, que a gente chama de afipais, elas existem e são muito perigosas. Essa criança foi feita uma vacina dessensibilizante e esse ano ela foi para a escola. Uma criança que era educada em casa, que não podia nem frequentar a escola e agora está frequentando a escola. Isso muda a vida, você precisa ver o brilho dessa criança no olho e o brilho no olho da mãe que estava com medo, mas que estava muito feliz. A minha vontade é que conforme ela faça a dessensibilização, ela está fazendo uso de vacinas dessensibilizantes, então você vai pingando gotinhas debaixo da língua com o próprio leite e vai dando doses pequenas até ficar tolerante, que logo, logo ele possa voltar a comer pão, bolo, bolacha que vai leite, tá? Algumas pessoas conseguem até voltar a ingerir o leite normalmente, não são todas, tá? Mas eu achei que era um caso interessante, um caso bem diferente, para contar para vocês. Esse tipo de alergia, a gente atende aqui todos os dias, alergias muito graves, proteína do leite, camarão que fecha a garganta, alguém que levou uma picada de abelha e quase não chegou no hospital, umas três vezes por dia eu atendo casos graves desse jeito. E isso, quando você faz uma vacina dessensibilizante, quando você faz um tratamento e a família entende, isso muda a vida de todo mundo, muda a vida da família. Depois, com três anos de tratamento, a gente perde o paciente e fica muito feliz, porque qualquer pessoa que espirra do lado, eles encaminham para a gente. Você conhece pessoas que têm alergia da proteína do leite de vaca? Tem vídeo aqui no canal com a diferença da proteína do leite de vaca e intolerância à lactose, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus!